Senador, missão cumprida? Missão cumprida. Eu acho que aquilo que nós propusemos para os nossos companheiros senadores, um trabalho super partidário, um trabalho imparcial, um trabalho com muita organização, um trabalho onde procuraríamos fazer com o máximo de eficiência e dedicação, eu acho que nós cumprimos totalmente esses objetivos e saio daqui satisfeito. Tenho certeza que a população brasileira, a população paraibana, entendeu o nosso trabalho, o nosso posicionamento, aquele posicionamento de total independência, de total super partidarismo, porque nós tínhamos que ter essa posição de juiz para conduzir com acerto, com confiança e transmitindo, sobretudo, confiança aos nossos companheiros senadores e senadoras.